E aí, e aí, véi? O líder dos bugueiros aí, tá ligado? Passar uma visão pros outros aí, que ninguém é pra rodar pro bug, tá ligado? É três dias, véi, de paralisação, até essa c*** desse bop sair. Esses demônios, é três dias. Ninguém abre, tá ligado? Porque quem rodar, depois vai cair no B1 aí, o B1 vai ser grande, vamo, véi. Pense em vocês aí, pai de família aí, meus filhos de vocês. Vocês são pai aí, quem tá escrito esse áudio aí, o líder aí que vai mandar pro grupo aí, tá ligado? Pense a você aí, no seu filho aí, na sua filha aí, entendeu? É, me chegou um comunicado aqui, tá? Um dos líderes aí da comunidade. Que amanhã não vai ter passeio nenhum, nem de bugue, nem barraca, nem mergulho, nada. Tudo cancelado, tudo travado, tá? Aí ele pediu também pra mim colocar no grupo aqui dos condutores, pra eu estar alertando o pessoal. E aquele que teimar, né, ele vai sofrer consequências. Então, eu tô te avisando já antes aí, pra tu conversar com o pessoal do passeio. E ver se pode remarcar pra um outro dia, né, deixar o ânimo acalmar, porque a coisa tá tensa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí